Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão número 8 da prova de 2009 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de máquinas assíncronas e máquinas de corrente contínua. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver uma questão de motores de corrente contínua. A questão está aí na tela. Não, a questão da prova de 2009, questão número 8. Recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entender. Depois você volte aqui e compare seu resultado conosco, ok? Bom, o que que acontece? A gente tem aqui nosso motor, esquematicamente falando, está aqui resistência de armadura, tensão aqui gerada, tensão de armadura, corrente de armadura. O motor de excitação externa, campo, ele é gerado aqui por uma fonte externa, tá? Então a gente tem uma fonte externa atuando nesse motor. Já o motor com excitação em sério, campo, né? Então aqui tem a corrente de campo. Então a gente tem a resistência aqui e o campo, ele é ligado aqui, ó. Ele é ligado em sério com o motor. Então aqui eu tenho a corrente de armadura, tensão gerada, tensão de armadura. Então nesse caso a corrente de campo, ela é igual, né? A corrente de campo. E a gente tem algumas equações que são válidas para todos esses circuitos. Uma delas é que o torque, né? O torque no eixo é igual a uma constante, fluxo, corrente de armadura. Essa equação é sempre válida para qualquer configuração. A outra também é que a tensão E menos a tensão, a tensão de armadura mais a resistência vezes a armadura é igual a zero. E a terceira equação é que a tensão interna, ela é proporcional a uma constante, vezes o fluxo, vezes a rotação, a velocidade do eixo. E eu ainda posso escrever isso aqui como sendo uma constante calinha, a corrente do campo e a velocidade. Então a gente tem essas três equações, uma aqui para o torque, uma lei de Kijofi do nosso esquemático e uma outra aqui que relaciona a tensão interna gerada do motor, né? Então são essas equações, essa é a parte teórica. Então agora a gente vai resolver as questões e a gente vai dar algumas pinceladas nesses pontos, tá ok? Então vou criar uma página aqui e a gente vai começar a responder. Bom, então vamos lá para a letra A. E a gente quer saber a curva A, ela é do motor shunt, do motor excitação independente ou série. Bom, a gente tem aqui o esquemático do motor, né? E a gente vai tentar achar uma relação entre a tensão, o torque e a rotação. A gente sabe que E menos a tensão da armadura mais a resistência de armadura vezes a corrente de armadura é igual a zero. A gente sabe também que o torque no eixo, ele é uma constante vezes o fluxo, né? Vezes a corrente de armadura. E, por fim, que a tensão gerada é uma constante vezes o fluxo, vezes a rotação do eixo. Então, a gente tem três equações, equação 1, equação 2 e equação 3. E da equação 2, então aqui, de 2, eu sei que a minha corrente de armadura é igual ao torque sobre uma constante e o fluxo. Então, eu vou substituir esse valor na equação 1. Então, a tensão de armadura menos mais resistência vezes a corrente, a gente acabou de deduzir, é o torque sobre constante vezes o fluxo. Isso aqui é igual a zero. Agora, eu vou substituir a equação 3 nesse valor. Então, constante vezes o fluxo, vezes a velocidade, a gente substituiu por E. Tensão de armadura mais RA vezes torque vezes o KΦ é igual a zero. Então, agora a gente tem uma equação que relaciona a velocidade com o torque. Então, a gente quer que, na variável independente, a gente tenha o torque e na variável dependente tenha a velocidade, para a gente entender. Então, eu vou isolar a velocidade. Então, a velocidade é igual a tensão interna mais RA sobre KΦ. Então, tem KΦ aqui do lado, então KΦ, KΦ também ao quadrado vezes o torque. Na verdade, aqui é negativo. Ora, a gente chegou em uma relação em que há uma dependência linear da velocidade em relação ao torque. Por quê? A minha tensão de armadura é constante. O fluxo é constante, ele não muda. Aqui, esse valor também é constante. A resistência de armadura não muda. O fluxo não muda. Ora, isso aqui é uma equação do primeiro grau, B menos A vezes TE. Então, existe uma linearidade aqui, linear. Portanto, a gente chega à conclusão que a curva A é da excitação independente. Então, essa é a resposta da letra A. Agora, a gente vai fazer a letra B. Bom, se a letra A é independente, a gente já meio que deduz que a curva B é da série. Mas a gente vai provar isso. A gente sabe que no motor série, a gente tem aqui uma resistência e temos aqui o campo. E aqui a armadura, corrente de armadura, tensão gerada e tensão de armadura. A gente sabe que o torque é igual a K vezes Φ vezes a corrente de armadura. E o torque é igual a 1K' vezes a corrente de campo vezes a corrente de armadura. Só que no motor série, a corrente de armadura é igual a corrente de campo, ou vice-versa. Então, o torque é igual a K' vezes a corrente de armadura ao quadrado. Portanto, a corrente de armadura, ela vai ser igual a raiz do torque sobre K' ao quadrado. Então, a gente tem essa primeira equação aqui. Segundo que E, a tensão interna, é igual a 1K vezes Φ vezes a velocidade do eixo. Então, esse E é igual a K' vezes a corrente de campo vezes H. Só que a corrente de campo é igual a corrente de armadura. Portanto, o E é igual a K' vezes a corrente de armadura vezes a velocidade. Então, a gente tem essa segunda equação aqui. E, por fim, a gente sabe que E menos VA mais a resistência de armadura vezes a corrente de armadura é igual a zero. E isso aqui é a terceira equação. E agora, a gente vai fazer manipulações algébricas nela. Então, eu vou substituir o valor da equação 2 em 3. Então, eu sei que K' vezes Ia vezes a velocidade menos VA mais RIa é igual a zero. E agora, eu vou substituir o valor de Ia, que é a que a gente acabou de deduzir aqui na equação 1. Eu vou substituir aqui. Então, K' vezes a raiz do torque sobre K' vezes ω menos VA mais RA vezes a raiz do torque sobre K' é igual a zero. Mais uma vez, eu quero relacionar a velocidade com o torque. Então, a minha variável dependente aqui é a velocidade e a variável independente é o torque. Então, eu vou isolar o torque, a velocidade, perdão. Então, ω é igual VA sobre a raiz de K' vezes a raiz do torque menos RA sobre K'. Ora, repara aqui que agora a dependência da velocidade em função do torque não é mais linear. É uma dependência de uma raiz, né? É uma raiz isso aqui. Então, sem a menor sombra de dúvida, a curva B é da excitação séria. Então, essa aí é a resposta da letra B. Agora, a gente vai fazer a letra C, tá ok? Bom, temos aqui a letra C. Da letra B, a gente deduziu uma expressão da velocidade relacionada ao torque, que é VA sobre raiz de K' vezes a raiz do torque menos RA sobre K'. Bom, ele me fala que a polaridade da tensão é invertida. O que acontece com o sentido de rotação, né? O que acontece aqui? Se eu inverter a tensão, ou seja, ela ficar menos VA, o torque, todo o restante aqui, isso aqui é uma constante, isso não muda, isso não muda. Então, o que vai acontecer? O meu VA, ele vai fazer com que a minha velocidade aqui, ela se inverta. Ou seja, vai fazer com que o motor comece a girar no sentido inverso do que ele estava girando. Então, isso aqui começa a ficar negativo, né? E esse valor ficar negativo significa que a rotação se inverteu, né? Ela está no sentido contrário, tá ok? E a letra D é muito semelhante, muito semelhante, só que na letra D é para o motor independente. Então, a gente viu aqui na letra D, deduzimos a expressão que era Ka sobre K' menos Ra sobre K' ao quadrado vezes o torque. Bom, se minha tensão aqui, ela passasse negativa, logo, a minha rotação, né? Está aqui, Ka, Kaφ menos Ra sobre K' ao quadrado vezes o torque. Então, só tem, todos os valores aqui estão negativos, né? Estão todas as constantes. Então, a minha rotação, né? Minha velocidade, ela também vai começar a girar no sentido contrário, né? Ela vai inverter o sentido de rotação, assim como aconteceu na letra C, ok? Bom, pessoal, essa era a questão de hoje. Espero ter ficado claro. A letra A e a letra B ali teve um pouquinho mais de cálculo, mas a gente conseguiu deduzir bem as expressões. Espero ter ficado claro aí. Até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!